No próximo bloco você vai conferir as opções de lazer para aproveitar bem o seu final de semana. E aqui no estúdio um bate-papo com a cantora Lorena Chaves. Agora são 12 horas e 10 minutos, 24 graus na temperatura. A gente volta já! Quem deu a vida por ela, achou uma casa pra morar. Aê! Muito obrigada! 71 anos de emancipação política do município. Tem mais música aqui com a cantora Lorena Chaves. Ela vai fazer um show hoje na CDL. E parte do dinheiro arrecadado será destinado para a manutenção de uma casa de passagem aqui em Feira de Santana. Oi Lorena, boa tarde! Obrigada por ter aceito o nosso convite. Está aqui hoje com a gente, vai te divertir. Queria começar fazendo um comentário que uma música sua fez parte da novela da Rede Globo. Isso! Foi em 2009 a novela Escrito nas Estrelas, dirigida pelo Rogério Gomes. Inclusive gravamos um clipe depois da novela que foi super legal. E os personagens da Carol Castro e Marcelo Faria. Dá pra cantar um pouquinho pra gente relembrar? Nossa história! Agora o que fazer? Se o sonho de amar você se foi Agora me dizer Se os versos já não rimam Nossa história Que linda! Lorena, hoje você faz show a partir das 8 horas lá na CDL. Como é que é ajudar as pessoas através da sua música? A gente tem feito isso né? A gente que eu falo assim que é sempre muita gente envolvida né? Mas é muito bacana o projeto da galera aqui da Feira de Santana, pros moradores de rua né? Essa casa de passagem é legal demais porque acho que o Brasil é formado por nós né? Nós temos culpa nas coisas erradas que acontecem por aí também eu acho que é uma forma da gente também Demonstrar que a gente faz parte disso e que a gente se importa com as pessoas e é bem bacana Agora você já tem um CD lançado que é esse aqui, a gente vai mostrar e já tá pretendendo lançar outro É, eu quero lançar outro, eu tô meio ansiosa assim, já tem um ano esse aí Nós gravamos pela Som Livre e tô muito feliz com esse primeiro disco, primeiro filho assim Agora tô um pouco mais calma pro segundo, mas sei que vai ser mais exigente da minha parte também Eu quero gravar esse ano, vamos ver se dá pra lançar no que vem Vamos, vamos mostrar um pouquinho mais do seu trabalho, trata pra gente Cartão postal, carta viva, boa nova, amor Vida real, te coloco como um selo em mim Pra outro ler, letra grande, escancarada, janela Muito bem, eu quero que você continue aqui com a gente Olha, no bloco estadual do Boia Verde, você vai conferir o bate-papo com o cantor Neymar do Grosso Sobre um show que está em cartaz nesse final de semana em Salvador Boa tarde pra você e aqui no estúdio, Lorena Obrigada Agradeçar o mundo com você dentro de mim Levar na mala o bilhete da paz como um carteiro calado Quem tem o dom de superter o mal com a verdade Sabe tão bem que não pode confiar na própria vontade Perfim para você dentro de mim Qual a vontade de mim Legenda Adriana Zanotto